Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema de genética. Hoje nós vamos falar de polialelia ou alelos múltiplos. Então os alelos múltiplos, o que que são? Ao estudar as características das ervilhas analisadas por Mendel, observamos a presença de apenas dois alelos para uma determinada característica. Apesar de muitas características presentes na natureza apresentarem apenas dois alelos, comumente os genes vão apresentar mais de duas formas alélicas. A gente chama de polialelia ou alelos múltiplos. Por exemplo, lá na ervilha a gente tinha o exemplo de apenas dois alelos no caso da cor das sementes. A gente tinha sementes verdes e amarelas. No caso da polialelia, não teria só sementes verdes e amarelas. Poderia ter uma terceira, quarta, até mesmo uma quinta cor. Então a gente teria mais de dois genes envolvidos numa mesma característica. Então o que que são alelos múltiplos ou polialelia? Polialelia, polio vem de muitos ou alelos múltiplos, é o nome dado ao fenômeno que os genes possuem mais de duas formas alélicas. Ou seja, uma mesma característica pode ser determinada por três ou mais genes alelos. Formas alternativas de um gene. Ok? Exemplos de alelos múltiplos. O sistema ABO, um exemplo de polialelia. O mais conhecido são os diferentes grupos sanguíneos. Como todo mundo sabe, existe na espécie humana indivíduos que possuem sangue tipo A, sangue tipo B, sangue tipo AB e sangue tipo O. Os tipos sanguíneos, eles são determinados por três alelos diferentes de um único gene. O gene I, A, o gene I, B e o gene I. O alelo I, A é responsável pela presença do antígeno A na hemácia. O que é antígeno? Uma proteína que eles deram o nome de A na hemácia. E essa proteína é responsável pelo nome sangue tipo A. O alelo I, B, ela é responsável pela presença do antígeno B. A proteína B na hemácia que vai garantir o sangue tipo B. O alelo I é responsável pela ausência de antígeno. Ou seja, não tem antígeno nenhum. Vai dar origem ao sangue tipo O. Os alelos I, A e B exercem dominância sobre o alelo I. Ou seja, quando um desses dois está presente, o alelo I não vai manifestar sua característica. Mas entre I, A e I, B existe o caso de codominância. Os dois vão conseguir se expressar. Os três alelos existentes nos grupos sanguíneos permitem a existência de seis diferentes genótipos. Seis diferentes combinações de genes. Para quatro fenótipos encontrados na população. Veja abaixo os genótipos e os fenótipos dos grupos. Então a gente vai ter aqui, ó. I, A e I, A vai formar o sangue tipo A. I, A, Izinho, vai formar o sangue tipo A. Então tá vendo aqui que esse I, ele não se expressou. Ele é um gene recessivo. I, B, I, B, sangue tipo B. I, B, Izinho, sangue tipo B. Então o que que acontece? Esse gene aqui também, o I minúsculo, ele também não vai se expressar. Quando eu tenho I, A e I, B, eu tenho sangue tipo AB. Eles são codominantes. Um não domina o outro. Eles vão se expressar em conjunto. I, Izinho, Izinho, formam o sangue tipo O. Outro exemplo que a gente tem de alelos múltiplos é a polialelia em coelhos. É outro caso comum de polialelia e observado em coelhos, pois há diferentes genótipos para determinar a cor do pelo. Em coelhos é possível observar quatro cores diferentes de pelo. O agute, o chinchila, o himalaia e o albino. O coelho agute ou selvagem apresenta a pelagem marrom ou cinza escuro. O chinchila, por sua vez, apresenta o pelo cinza prateado. Já o himalaia, ele vai apresentar pelos brancos em algumas regiões escuras, como as patas e o focinho. E por fim, o albino, que ele vai ser completamente branco. Então, a gente tem aqui os exemplos. O selvagem ou agute, que ele vai ter um pelo bem escuro, um cinza escuro ou marrom. O chinchila, que ele vai ter um pelo prateado. O imalaia, que ele vai ter as extremidades pretinhas. E o albino, que ele é totalmente branco. Toda essa diferente cor de pelagem é determinada por quatro alelos diferentes. Cezão, Cezinho CH, que é o chinchila, Cezinho H, himalaia e Cezinho A, que é o albino. Nesse caso, vai existir alguma relação de dominância. O agute, ele vai exercer dominância sobre o chinchila, himalaia e albino. Então, significa que se eu tiver esse gene aqui do agute, ele vai prevalecer. Vai nascer sempre agute. No caso do chinchila, ele vai exercer dominância sobre o himalaia e o albino. Então, ele vai exercer dominância sobre esse, sobre esse. No caso do himalaia, ele exerce dominância sobre o albino. É o caso desse, exercendo dominância sobre esse. E o albino, ele é recessivo. Ou seja, ele só se expressa quando ele está sozinho. Se tem outro gene acompanhado dele, ele não vai se expressar. Então, a gente tem o fenótipo agute ou selvagem. Ele é representado por esse gene C. E ele domina os demais genes. Ele pode ser Cezão, Cezão, ou Cezão, CH, ou Cezão, H, ou Cezão, Cezinho. Chinchila, Cezão, CH, domina o himalaia e o albino. Ele pode ser Cezinho, CH, Cezinho, CH, ou Cezinho, CH, Cezinho, H, ou Cezinho, CH, Cezinho, simples. O himalaio, ele é CH, ele domina sobre o albino. Ele vai ser CH, CH, ou CH, C. E o albino, ele é recessivo em relação aos demais. Ele só pode ser Cezinho, Cezinho. O outro tipo de herança que a gente tem é a herança ligada ao sexo. Ela se refere aos genes que eles estão localizados em cromossomos sexuais e que estão envolvidos na determinação de características. Na espécie humana, por exemplo, o cromossomo sexual Y apresenta poucos genes. Se a gente for analisar um cariótipo, ele é um cromossomo bem pequenininho quando comparado ao cromossomo X. Já o cromossomo sexual feminino X possui uma grande quantidade de genes envolvidos na determinação de várias características. Os cromossomos X e Y, eles vão apresentar pequenas regiões homólogas em suas extremidades. O que significa homólogos? Os que vão possuir os mesmos genes, assim, praticamente, não há recombinação entre seus genes. Como eles partilham uma pequena quantidade de genes, a recombinação entre eles é muito difícil. Os genes ligados no cromossomo X têm alelo correspondente no cromossomo Y. Assim, a herança ligada ao sexo está restrita aos cromossomos sexuais, enquanto a herança autossômica é a que ocorre nos cromossomos autossômicos. A herança ligada ao sexo, ela pode ser de três tipos. A herança ligada ao cromossomo X, a herança restrita ao sexo e a herança influenciada pelo sexo. Então, como assim? A herança ligada ao cromossomo X, quando o gene alterado está no cromossomo X, esse tipo de herança, ele tem o padrão recessivo. Então, ele é de herança materna. Nesse caso, os filhos dos homens herdam os genes do cromossomo X apenas da mãe, enquanto as filhas mulheres herdam um do pai e outro da mãe. As manifestações vão estar presentes nos machos, pois apresentam apenas um cromossomo X, ou seja, não apresentam nenhum gene normal para a característica. Então, se o cromossomo X tem um gene alterado, o fato dele ser homem e ele não ter um outro gene normal para a característica, ele vai ser afetado. Algumas doenças relacionadas ao cromossomo X, a gente tem o daltonismo ou a cegueira de cores. O daltonismo é a incapacidade de distinguir as cores vermelha e verde. Acomete entre 5% e 8% dos homens e 0,04% das mulheres. Então, é muito mais comum a gente ter um homem daltônico do que uma mulher daltônica. É determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, sendo representado pelo alelo X, Dzinho. O alelo dominante X, Dzão, condiciona a visão normal. Uma mulher só será daltônica se o pai for, então ela tem um pai que é daltônico e a mãe é portadora do gene. Então, é um fenômeno muito raro. Os homens afetados, eles vão transmitir os genes para todas as suas filhas, enquanto os filhos, eles não serão afetados. Então, as filhas vão ter o gene e os filhos não. Existe 50% de chance de uma mãe portadora passar o gene afetado a um filho ou uma filha. Outro caso de herança ligada ao sexo é a hemofilia. É uma doença hereditária em que há uma falha no sistema de coagulação do sangue. Os acometidos pela doença apresentam hemorragias abundantes, mesmo em pequenos ferimentos. Essa anomalia está condicionada a um gene recessivo, XH, ligado ao sexo. E o seu alelo dominante, XH, Dzão, condiciona a normalidade. A hemofilia é mais comum em homens e rara entre as mulheres. Se um homem hemofílico tiveram filhos com uma mulher sem hemofilia, os filhos não terão hemofilia. Porém, as filhas serão portadoras. Herança restrita ao sexo. Esse tipo de herança corresponde aos poucos genes localizados no cromossomo Y, denominados de genes alíndricos. Esses genes são herdados de pai para filho. Então, só os homens que vão ter. Um exemplo de gene alíndrico é o SRY, responsável pela diferenciação dos testículos nos embriões de mamíferos. Um exemplo de herança restrita ao sexo é hipertricose. Uma característica pela presença de pelos grossos e longos na orelha masculina. A gente não vai ver mulher com pelo na orelha. Só o homem, porque é uma característica restrita ao sexo. Outra que a gente tem é a herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança ocorre quando alguns genes expressam em ambos os sexos, mas eles se comportam de forma diferente em homens e mulheres. O exemplo dessa herança é a calvície. Por que é mais comum ter calvície em homem do que em mulher? O gene que condiciona essa característica encontra-se em um alelo autossômico e comporta-se como dominante no homem e recessivo numa mulher. Para uma mulher ser calva, é necessário que ela seja homozigoto recessivo. Enquanto o homem precisa apenas de um alelo dominante. Então, essa diferença de comportamento é devido ao ambiente hormonal de cada indivíduo. Os hormônios masculinos tendem a favorecer a calvície, enquanto os hormônios femininos não. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar lá nos fóruns e na plataforma. Bons estudos!